Você Chegou Meu Coração Se apaixonou O seu olhar Falou ao meu Foi só te ver E viu o sol Aparecer Amanhecer Em minha vida E trouxe vida Se eu mergulhar Você é linda Você é linda Você chegou Meu coração Se apaixonou O seu olhar Falou ao meu Foi só te ver E viu o sol E viu o sol Aparecer Amanhecer Amanhecer Amanheceu Minha paixão Você é linda Você é linda Você é linda Minha paixão Você é linda Você é linda Minha paixão Você é linda Você é linda Você é linda Minha paixão Você é linda Você é linda Você é linda Minha paixão Você é linda Obrigado 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 Minha paixão